Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Hoje tenho comigo o novo Audi A3 Sportback na versão 35 TFSI com este kit S-Line. Neste vídeo eu vou-te mostrar os detalhes desta quarta geração de um modelo que celebra 24 anos desde que foi lançado em 1996. Desde então vendeu 5 milhões de unidades em todo o mundo e 50 mil em Portugal. Portanto é um modelo relativamente popular e certamente tu terás interesse em saber o que é que muda nesta geração, tanto a nível estético no exterior como no interior, como é que é conduzi-lo e quais são as versões disponíveis e que tu podes comprar. Por isso fica desse lado, deixa um comentário, deixa um like também neste vídeo, partilha o canal da Razão Automóvel com os teus amigos e bem-vindo a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Então o que é que muda aqui na dianteira do novo Audi A3? Bem, muda praticamente tudo. Agora temos uma grelha hexagonal em formato de ninho de abelha, que é característica dos Audi modernos. Temos faróis LED de série, mas nesta unidade S-Line tem uma assinatura visual específica, que lhe dá um aspecto bem mais desportivo, bem mais dinâmico. De resto, como estamos perante uma versão desportiva, temos também aqui à frente maiores entradas de ar e temos também um acabamento geral sempre mais virado para uma postura dinâmica, para a performance, que é também característica desta sigla S-Line da Audi. Na lateral encontramos gentes de 19 polegadas, que são desenvolvidas pela Audi Sport e que estão a equipar aqui o nosso Audi A3 Sportback. E na traseira temos faróis em LED, com uma assinatura visual também completamente renovada e com um aspecto bem diferente da anterior geração do novo Audi A3. E agora que já vos mostrei todos os detalhes do exterior, vamos começar para o interior. Aqui no interior há muitas diferenças face à anterior geração. Esta quarta geração rasgou por completo tudo aquilo que nós conhecíamos do Audi A3, até porque temos aqui o interior dos Audi modernos, que chega agora ao Audi A3 Sportback e também ao Audi A3 Limusine. Temos um painel de instrumentos 100% digital aqui à frente do condutor. Temos o novo sistema de infotainment, o MIB3, que é 10 vezes mais potente do que aquilo que encontrávamos na geração anterior do Audi A3 e que tem Apple CarPlay, tem ligação à internet, tem navegação em tempo real, tem uma série de funcionalidades que são importantes num carro moderno. Talvez fique a faltar Apple CarPlay sem fios, tal como tem o Volkswagen Golf. Não faz muito sentido aqui o A3 não dispor dessa tecnologia de série, mas eu acredito que é algo que a Audi pode facilmente mudar no futuro. Temos um ar-condicionado com botões físicos, o que é positivo. Eles não estão integrados no sistema de infotainment, ao contrário daquilo que vem a acontecer na indústria e ao contrário daquilo que acontece no Volkswagen Golf. Temos vários botões que permitem regular todas as funcionalidades do ar-condicionado e eu gosto bastante disso. Temos também um botão que nos permite selecionar os modos de condução. Temos 5 modos de condução disponíveis. Temos o modo Efficiency, o modo Confort, o modo Auto, o modo Dynamic e o modo Individual e depois durante a condução. Eu vou falar um bocadinho sobre como é que é alternar entre estes modos de condução disponíveis. Temos duas portas, uma porta USB convencional e uma porta USB-C. Temos uma plataforma de carregamento wireless que consegue albergar os maiores smartphones do mercado. Por isso, nada a dizer neste capítulo. Temos aqui um botão que reúne a maioria das funcionalidades do rádio e de mídia também que permite vocês aumentarem ou diminuir o volume, ligar ou desligar o rádio. Permite mudar de faixa e colocar o som em mute. Por isso, se quiserem, durante a condução, apenas recorrer a este botão para controlar o volume e rapidamente fazerem alterações no rádio ou até no streaming de música do vosso smartphone para este sistema de infotainment, conseguem fazê-lo de forma muito intuitiva e bastante rápida. A alavanca da caixa de velocidades manual foi também completamente renovada. Esta unidade que estamos a testar tem uma caixa de 6 velocidades manual, mas vocês podem colocar uma caixa automática S-Tronic em opção. As versões Mild Hybrid do Audi A3, que não é o caso desta unidade que nós estamos a conduzir, vêm sempre acopladas a uma caixa automática S-Tronic. Aqui entre os bancos temos dois porta-copos. Temos também um pequeno compartimento debaixo do apoio de braços que permite guardar alguns objetos que vocês podem guardar no dia-a-dia, como os óculos ou com umas chaves. Não é muito grande, mas é suficiente. O apoio de braços também é regulável longitudinalmente para poder dar mais ou menos apoio ao vosso braço durante a condução. Estes bancos são específicos desta versão S-Line. São os bancos muito bonitos. São provavelmente os bancos mais bonitos que vocês podem colocar no Audi A3, pelo menos na minha opinião. São também os bancos mais desportivos, afinal esta é a versão mais desportiva do Audi A3 que tu podes comprar. E são bastante confortáveis, dão um bom apoio lateral, têm também um bom apoio para a cabeça e o apoio de cabeça está integrado no banco, o que dá sempre aquele aspecto mais desportivo ao interior e eu gosto bastante disso. Este volante é específico desta versão S-Line e é um volante desportivo, cortado em baixo, tem uma boa pega, com pele perfurada e é um volante com dimensões bastante comedidas que permite fazermos uma condição também mais aplicada sempre que queremos. É provavelmente a peça que mais me entusiasma no interior deste Audi A3. No geral, a qualidade dos materiais é bastante boa, tanto no topo das portas como no topo do do tablier, toda a montagem é rigorosa, afinal o Audi A3 sempre foi reconhecido por isso no segmento e nesta quarta geração essa qualidade acompanha o nome do modelo. Quem for sentar nos bancos terceiros do Audi A3 Sportback tem um espaço razoável para as pernas, este banco está regulado para a minha altura e eu vou bem sentado aqui atrás, consigo colocar os pés debaixo do banco e tenho espaço para as pernas, para os joelhos, enfim, vou bem sentado. Algo que mudou nesta geração foi o facto de a Audi ter colocado os bancos do Audi A3 Sportback numa posição mais baixa, o que significa que ganhamos mais espaço para a cabeça, o que é um ponto positivo. Temos condutas de ventilação para os bancos traseiros que dão imenso jeito para refrescar quem vai sentado aqui atrás nos dias de mais calor, afinal não tem que ser penalizado por ir sentado cá atrás nem sofrer por causa disso, por isso está garantido o conforto também ao nível da climatização para quem vai sentado aqui atrás. Fica a faltar entradas USB, que é algo que eu considero ser obrigatório colocar de série em qualquer modelo do segmento C e mesmo do segmento B, porque hoje todos nós temos smartphones e tablets que gostamos de carregar durante a viagem e estas portas dão sempre imenso jeito. Temos um apoio de braços também aqui para os bancos traseiros com dois porta-copos, onde vocês podem colocar uma garrafa ou um copo para se refrescarem durante uma viagem. Os bancos têm boa qualidade, são desportivos tal como na dianteira e temos um bom apoio para a cabeça aqui proporcionado por este apoio de cabeças generosos dos bancos traseiros. Relativamente aos materiais aqui nos lugares traseiros, as portas têm um acabamento no topo mais rígido do que aquele que encontramos na dianteira, onde as portas têm um acabamento mais suave. Mas isso é algo normal no segmento C, nos lugares traseiros, a qualidade perceptível parece que diminui. Mas a verdade é que a montagem é rigorosa e as portas têm um excelente aspecto e a zona onde nós colocamos o nosso braço é bastante macia, portanto vocês não vão ofender os vossos cotovelos durante umas viagens mais longas, é que estes carros pelas suas características naturalmente se prestam. E agora que eu já vos mostrei o interior, tanto ali à frente como aqui atrás do novo Audi A3 Sportback, vamos passar ali para a bagageira. Um automóvel que tem de assumir funções familiares tem de ter uma bagageira alta e aqui podem contar com 380 litros de capacidade e 1200 litros se rebaterem os bancos traseiros. Se vão carregar objetos volumosos e pesados também podem estar descansados porque o portão da bagageira tem uma altura bastante baixa, o que permite carregar objetos com muita facilidade aqui para dentro. Existe apenas um pequeno grau de acesso à bagageira que também vai facilitar bastante a entrada de bagagens mais pesadas e volumosas aqui na bagageira do Audi A3 Sportback. Existe apenas um pequeno grau de acesso à bagageira do Audi A3 Sportback. Aqui ao volante há uma coisa que eu não te disse há pouco e que queria partilhar contigo. Eu acho que este é o carro mais bonito do segmento C Premium. Estou a comparar diretamente com o Série 1 e com o Classe A. Mas isto é algo muito subjetivo, é a minha opinião. Estou a partilhá-la contigo, pode-te discordar. E eu gostava de saber, se tu tivesses que comprar, qual é que compravas? Classe A, Série 1 ou Audi A3? Deixa um comentário, diz-me porquê e diz-me qual é que achas que é o mais bonito, aquele que tem o design que te agrada mais. Gostava mesmo de saber. Deixa um comentário. Então como é que é a conduzir aqui o Audi A3 Sportback? Bem, a posição de condução é ótima. Temos este volante esportivo que eu pessoalmente gosto bastante, com uma boa pega. Os bancos dão um bom apoio lateral e também um bom apoio para as pernas. E nesta versão que tem caixa manual, que privilegia mais a interatividade com o carro, porque sempre temos uma ligação mais forte com a máquina do que com uma versão de caixa automática, estes uptrechos desportivos fazem ainda mais sentido. Por isso, se tu privilegias a condução, gostas de desportividade e queres comprar um Audi A3, este conjunto, caixa manual, pacote S-Line, exterior e interior, é algo que deves considerar. Relativamente à instrumentação, ela é muito fácil de ler, bastante fácil de utilizar também em condução, o que é muito importante para não nos distrairmos, porque senão perde-se todo o propósito de termos a informação toda condensada aqui no painel de instrumentos. É muito fácil de utilizar, basta recorrermos aqui aos botões do volante desportivo multifunções e conseguimos navegar entre os quatro grandes menus disponíveis. Não existem muitos menus, como acontece no caso do MBUX, o sistema de infotainment da Mercedes, onde eu acho que torna-se demasiada informação para ver durante a condução. Aqui, ela está muito circunscrita, bastante simples e acho que isso é um ponto positivo aqui do Audi A3. O sistema de infotainment, o Mi 3, é muito potente, sim, é 10 vezes mais potente que a anterior geração, já vos disse há pouco, e do ponto de vista do estilo e dos gráficos, tem muito bom gosto, está tudo muito bem localizado e é tudo fácil de utilizar durante a condução, por isso se leva nota alta. A posição de condução é bastante baixa, pelo menos para aquilo que nós estamos habituados para um automóvel com obrigações familiares, porque nos dias que correm, neste segmento, a maioria acabam por ser SUV e estamos a perder terreno aqui nos compactos familiares, como este A3 Sportback, mas eu pessoalmente gosto muito mais desta posição de condução do que da posição de condução de nenhum SUV. Temos muito boa visibilidade, apesar de não estarmos tão alto como num Q3, conseguimos ver perfeitamente a estrada, ela está a mesma que à minha frente e eu tenho o banco na posição mais baixa possível e, sem dúvida, que é um carro que está nivelado para posicionar-se com as propostas mais desportivas do segmento, como é o caso do BMW Série 1. Na dianteira temos uma suspensão do tipo Mark Parson e atrás temos um eixo independente multibraços, que está disponível nos Audi A3 com potências de 150 cv ou potências superiores. Ora, esta unidade que estamos a conduzir tem um motor 1500 TFSI de 150 cv, portanto tem esse eixo independente multibraços. Nas versões com menos cavalagem temos um eixo de torção e o facto de termos este conjunto de suspensão, nesta versão de 150 cv, vai ajudar também a inserir o carro melhor em curva, o carro sente-se mais plantado e algo que também acrescenta ainda mais a cutilância a este conjunto. É o facto desta versão S-Line vir equipada de série com uma suspensão desportiva que baixa o carro em 15 milímetros. E agora vamos às especificações. Temos debaixo do capô um motor 1500, a gasolina turbo com 4 cilindros, 150 cv, capaz de levar este Audi A3 dos 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos e de atingir uma velocidade máxima de 220 km por hora. Temos 250 Nm de binário. Portanto temos um carro que não é um carro super rápido, mas é um carro com prestações já interessantes, não é um carro lento, já despacha serviço, como se diz em português. E esta caixa manual, em conjunto com esta motorização, fica bem, casa bem. É um conjunto que a mim me parece fazer todo o sentido. Mas para o dia-a-dia eu acabo de preferir uma versão com caixa automática. Vamos sair daqui do modo efficiency e vamos pôr no modo dynamic, que é o modo esportivo aqui do A3 Sportback. O pedal do acelerador está com uma resposta mais rápida ao nosso toque e a entregar, com menos temos a sensação que entrega toda a potência de forma mais rápida também às rodas. E o volante já não precisa de rodar tanto para apontar as rodas para onde nós queremos, porque temos uma direção progressiva e que se vai adaptar ao modo de condução que está escolhido. Aqui, num percurso mais chinoso, temos estes bancos a dar-nos um excelente apoio lateral. Temos aquele eixo independente lá atrás, multibraços a trabalhar. É um carro muito confortável. Consegue de forma muito plantada e também por culpa desta suspensão desportiva que coloca o carro, 15mm mais próximo do solo. Consegue sentir-se mesmo plantado. O Audi A3 Sportback, com este pacote S-Line, com esta suspensão, fica um carro extremamente bem comportado. Muito fácil de conduzir. Para quem gostar de conduzir rápido, em autoestrada, em estrada nacional, é um excelente companheiro. Se estás à procura de uma proposta mais solta, que gostes de soltar a traseira, que tenha uma certa personalidade, neste não é o sítio certo. Aqui as coisas são feitas à moda alemã. Extremamente eficaz, extremamente eficiente e com o objetivo de ser rápido e seguro. E esse trabalho aqui o Audi A3 Sportback faz lindamente. Relativamente a consumos. Podem esperar consumos entre os 7 e os 8 litros, dependendo depois do vosso estilo de condução. Se fazem muita autoestrada, se fazem muita cidade. E este carro, naturalmente, que teria de ter consumos nesta ordem de grandeza. É impossível um carro deste segmento, com um motor a gasolina, que não é mild hybrid, que tem 150 cv, fazer menos do que 7 litros ou 100. É bastante complicado, porque há limitações naturais do peso, do tipo de motorização que estamos a escolher. Mas existe uma versão, mild hybrid, deste motor, associada a um sistema paralelo de 48 volts e uma pequena bateria de ônibus de lítio, que, segundo a Audi, pode fazer com que tu poupes até meio litro por cada 100 km por corridos. Mas há mais motorizações e são para todos os gostos. A gama Audi A3 é composta por motorizações diesel, gasolina, mild hybrid a gasolina, gás natural e ainda vai receber uma versão híbrida plug-in com dois níveis de potência, 204 e 245 cv. Mas se podes ter um híbrido plug-in e queres ter um carro de gasolina, olha que, certamente, esse Audi A3 ainda não o conduzi, mas estou muito curioso, mas deve ser, sem dúvida, uma proposta a ter em conta. Vamos esperar que ele chegue a Portugal para o testarmos e colocarmos aqui à prova no nosso canal de YouTube. E agora, vamos a contas. O Audi A3 Sportback 35 TFSI tem preço a começar nos 36.610 euros, mas o carro que estamos a testar neste vídeo tem mais de 14.000 euros em opcionais e, por isso, fica com o preço final a pagar de 50.665 euros. Dá a que pensar. É muito dinheiro em opcionais. O carro tem um preço base até em linha com o Clássaro e o BMW Série 1, de potência equivalente, naturalmente, e em metrisação a gasolina. Mas depois, como é normal no segmento de prêmio, assim que começamos a colocar opcionais, o preço vai agravar-se. Por isso, ficamos com esses mais de 50.000 euros a pagar por este Audi A3. Bem, foi mais um teste aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Espero que tenhas gostado deste vídeo aqui ao volante do Audi A3 Sportback, na versão 35 TFSI. Na descrição deste vídeo encontras um link. Já sabes, vais ao link. Está lá. No final dos vídeos dizemos sempre, está lá o link da descrição. Mas está mesmo, está mesmo. Se estiveres a ver no YouTube, tens um link na descrição deste vídeo. Chegas lá, tens os preços completos, tens aquilo que precisas saber sobre o Audi A3 Sportback, tens imagens adicionais para ver se, ah, é um carro bonito, gosto do interior, não gosto, ou prefiro o CLA, ou prefiro o Clássaro, ou prefiro o Série 1, ou prefiro, sei lá, o lado da Niva. Não sei. Vocês logo saberão o que é que preferem ou se gostam mais deste. Mas foi um prazer estar aí convosco. Que é sempre um prazer, sempre um prazer fazer vídeos convosco aqui para o canal do YouTube da Razão Automóvel e ter desse lado mais de 100 mil subscritores incríveis como vocês, que acompanham semanalmente o nosso trabalho e que nos seguem nas redes sociais, que visitam o nosso website todos os dias e que são a melhor comunidade que nós podíamos alguma vez desenhar ter. Obrigado, muito obrigado pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.